Fala pessoal, tudo bem com vocês? Galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Cara, toda vez que eu gravo um vídeo, e esse vídeo dá errado várias vezes antes dele dar certo, é porque existe algo além do vídeo. Então, gente, eu tô aqui já gravando desde as... Eu tô sem o relógio. Mas eu tô gravando desde as 3 horas da manhã. Agora já são 4 e meia da manhã, pra vocês terem ideia. E... Pô, cara, eu tô começando a gravar o vídeo, o vídeo dá um problema. Então, tipo assim, tem que parar a orar aqui, porque... Enfim, cara, vamos lá então. Bora pro vídeo então, gente, que agora vai dar certo. Em nome de Jesus! Pessoal, vamos lá então pro vídeo. Brincadeiras à parte, tá? Sim, são 4 e meia da manhã. Hoje eu quero trazer pra vocês um comunicado extra-oficial. Pra poder acabar com as especulações de uma vez por todas, tá? Então, esse vídeo vai ter um cunho, assim, meio que direto e reto. E também vai ter um cunho, assim, de trazer pra vocês coisas que o pessoal tem comentado muito. Então, não é fofoca nem nada, mas eu vou trazer a verdade pra vocês aqui no Icru. Mas antes eu quero dar dois recados a vocês, tá? Recado número 1. Eu voltei a dar aulas, gente. Então, o Gabriel Braga é professor, que tem aí 12 anos de profissão, de estar aí dando aulas, no caso, né? Está de volta, estou dando aulas novamente. Então, venha fazer aulas, sendo ela por videochamadas, sendo ela pelas plataformas digitais. Ou até mesmo a minha nova modalidade, que eu estou estudando agora no meio desse mês, que é aulas por WhatsApp. Pra você que não tem condições e não tem, talvez, tempo, você pode fazer a aula por WhatsApp comigo. Onde você vai receber uma aula por semana no seu WhatsApp, junto com o seu PDF, seu material. E nós teremos lives em grupo toda semana com o pessoal que estiver matriculado, tá? O valor é metade do valor das aulas ao vivo comigo. Então, vale muito a pena pra você que tem aí, sei lá, falta de grana e também falta de tempo é a melhor opção. Tá bom, gente? Então, venha ser meu aluno. Onde é que eu encontro esses links, Gabriel? No primeiro comentário fixado aqui, você vai poder encontrar. Certo? Recado 2. Gente, olha que linda camiseta que eu estou aqui da Pumerang. Ganhei da Pumerang essas roupas aqui. E é um prazer estar no time deles agora, gente. Então, roupas que tem propósito, né? Aqui nós temos dizeres bíblicos, né? Tanto na parte da frente quanto na parte de trás. E é isso, galera. Então, bora pro vídeo. Sendo direto e muito objetivo, gente. Pessoal, voltei pra Assembleia de Deus, tá? Agora vamos lá falar sobre os detalhes. Eu não vou falar muitos detalhes nesse vídeo, a não ser que vocês comentem, tá? Mas, gente, voltei pra Assembleia de Deus. Foi uma decisão bem longa, bem complexa. E é isso. O vídeo é dar esse recado pra vocês, pra acabar as especulações. Vou dar alguns detalhes. Caso vocês queiram mais detalhes, vocês me perguntam aqui embaixo nos comentários, que daí eu trago pra vocês esses vídeos. Eu não quero interromper os conteúdos do canal pra trazer informação de onde o Gabriel tá, onde o Gabriel deixa de ir. Mas eu quero sua presença aqui. E caso repercuta aqui, gente, aí eu trago mais informações pra vocês. Mas, assim, gente, Deus tem tratado muito o meu coração, Deus tem estado muito presente nas minhas decisões. E Deus tem feito coisas loucas na minha vida que eu não entendo por que tá fazendo, mas eu confio porque eu já tive muitas experiências com Deus. Mas, assim, gente, desde que eu saí da banda do Leandro Soares, desde que eu saí da casa LGF, eu já vinha pedindo pra que Deus me trouxesse de volta pro ambiente que eu me sinto bem. E eu, óbvio, gente, eu sou um assembleiano, tipo assim, eu não defendo a bandeira da Assembleia de Deus assim, com incidentes, porque a Assembleia de Deus é uma igreja que mais tem problema na face da Terra. Problema de doutrina, problema de costume, que não leva ninguém pro céu, gente fofoqueira. Cara, é uma das piores igrejas que eu já pode achar problema é a Assembleia de Deus. Tá? Fato. Mas eu gosto. O que eu posso fazer? Eu curto. Eu gosto de ir na igreja, sentar, tocar meu nome da harpa, cantar no meu louvor da harpa. Eu gosto da pregação. Cara, eu gosto. Eu vejo muito Deus na Assembleia de Deus, sabe? Então eu não posso, tipo assim, por alguns problemas eu achar que a instituição não presta. Mas eu gosto, gente. E eu sempre deixei isso muito claro pra vocês. E eu já venho há muito tempo pedindo pra que Deus me trouxesse novamente. Só que a minha surpresa foi, gente, que Deus me pregou uma peça no meio desse caminho todo. Porque eu achando que eu voltaria pra Assembleia de Deus, que é a Assembleia dos meus primeiros vídeos, que é aqui do lado de casa, que não tem nem... um quilômetro pra chegar ali. Não é aquela igreja. Porque eu fui até ali visitar e Deus falou pra mim, cara, não é esse lugar. Não é mais aqui. A tua estação aqui, ela já foi. Assim como a estação da RGF passou, é a desse lugar que também já passou. Eu fiquei assim, tá, e é isso aí, vou pra onde? Gente, dá uma olhadinha nesses vídeos que eu vou mostrar pra vocês agora. Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês. Legenda Adriana Zanotto 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 No último culto eu só fiquei encarregado de segurar o celular da live da igreja Entende? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto